olá pessoal e no vídeo de hoje vou estar mostrando pedi um burro aqui para vocês é bem carregado de um burro aquelas galas lá dentro tem alguns aqui no chão um burro bem grande é uma casa antiga de manimbondo aqui algumas um burro aqui é isso aqui aqui no chão tem alguns é um burro bem saboroso aqui é o pé de um burro um buzeiro é uma planta típica do nordeste esse aqui está começando a amadurecer um burro agora não tem muitos um burro no chão um burro é muito consumido ele pode ser consumido em natura sorvete suco geleia e várias finalidades a folha de um burro serve para fazer chasse muito comum fazer chasse a batata de um burro pode ser utilizada para matar a sede a batata de um burro armazenado na época da seca um burro perde todas as suas folhas e economizar água e se o gancho aqui essa porquia colocou para segurar a galha de um burro para ficar para cima aqui tem outro pé de um burro caído no chão eu vou estacar tanagunza aqui se você gosta de desse conteúdo que não ainda é inscrito nosso canal se inscreva deixe seu like aí deixe seu joinha compartilhe seus amigos e familiares e aí eu vou dar uma pausa aqui e vamos lá catar alguns um burro bora pessoal aqui catar alguns um burro bem saboroso não é muito grande porém muito bem estou com a embalagem aqui vou catar alguns catar esses mais jaguar tem que ela esteja E aí, pessoal Acatei aqui Tá bem pouco Acatei aqui